Música PNTL Serral, Operação Roriguroso, o motorista Sirene B utiliza o transporte da tua regra trânsito. Sefe Departamento Trânsito e Segurança Rodoviária Nacional, Luiz da Costa Hateten, se aumenta membro que apoia Polícia Transito Municipio Dili ou de controle de cidadão Sirene B utiliza o transporte da tua regra durante a celebração dinamfong. Para controlar a tua regra, o Partido Transito Nasional, o Partido Transito Nacional, o Partido Transito Nacional, o Partido Transito Nacional, o Partido Especial, o Partido Policial, o Partido Policial, o Partido Policial, Ita Ramoutslight, o apoio para o serviço da capital Liliu comando delны com o goleiro do município Dili. O plugAH luego a segura a celebração colocar nevermc, não, não, não. Nem háe então até ser a regra. Também é claro que Ita Staffatin gente não tem apoio no tomaco, essa speaksabilité à cidade com o garr Daisy M Cayman. O Partidohnancy autom viliza o parido do trânsito, que é uma família. Nós pensamos ao teste de uso pública em termos de motor, em termos de carreta e disciplina. É uma jovem que nós vamos ver se ele não tem no fundo. Então, nós vamos ver se ele não tem gosto de fazer isso. Mas, nós vamos ver se cuidamos da vida. Quando o desastre é humano, pronto. Nós vamos ver a vida. Também não vamos ver se ele não tem a vida. Se o pessoal não tome, se for um homem em relação a qualquer coisa, a polícia resiste as tráfego, a gente que ainda não pudesse, 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 a gente que ainda não pudesse. Rafael Duzreis, Felicia Fonseca, ZMN.